E aí, caceteiros? Lute aqui e mais uma silhueta revelada para o próximo personagem de The King of Fighters 15, e aqui está ela. Visivelmente aqui é o Kukri. Tem como imaginar outro personagem? Não tem, cara, o que me deixa muito feliz, porque isso aí só faz concluir mesmo aquela teoria que a gente falava lá, de quem vai vir o Ash junto com o Kukri e futuramente a Elizabeth. É claro, né? Se havia alguma possibilidade de aqui não ser o Kukri, o que eu duvido muito, porque a silhueta aqui é claramente ele, tanto no formato do corpo, do capuz, enfim. Então, realmente, talvez seja confirmado o time entre Ash, Kukri e Elizabeth. É claro, né? Que se realmente o Kukri fosse para votar The King of Fighters 15 no time do Ash, acredito que seja, era mais provável que ele aparecesse primeiro em vez da Elizabeth, já que o Kukri pode ser reaproveitado. Acredito que se realmente aqui for ele, ele vai ser igual ao The King of Fighters 14. É um personagem já pronto, com apenas alguns pequenos retoques que dá para deixar ele mais pronto. Já no caso da Elizabeth, não. Como ela é um personagem que vai ser transportada do 2D para o 3D, então ela vai ter que ser refeita totalmente do zero. Então, era mais lógico e mais prático para explicar também, para apresentar primeiro o Kukri. Bom, caceteiros, acredito que aqui seja realmente o Kukri. Vai que seja outro, né? Mas eu duvido muito. Mas pela dificuldade de aliviar o personagem, desse daqui eu pago apenas um Iori. Pela dificuldade. É claro, se for o Kukri, né? Se não for o Kukri, então eu pego o meu Iori de volta e pago mais caro. Mas, acredito que seja ele mesmo. Cara, então a nossa teoria também de que o Kukri possa estar por trás de algumas coisas, está cada vez mais forte, né? Mas vamos imaginar que, caso aqui não seja ele, o que eu duvido muito, eu acredito que vai ser o Kukri sim. Cara, meu mouse está ruim para algumas coisas. Olhando para cá, quem mais pode ser... Não, não tem nem como cogitar, galera. Realmente, aqui é o Kukri mesmo que está vindo. Bom, se a gente olha para cá, agora uma coisa que eu estou vendo, é que ele está um pouco mais de frente, diferente do que ele costuma apresentar em outras imagens. Por exemplo, o Kukri geralmente, quando ele apresenta, ele apresenta meio de lado, e o capuz dele fica assim, ó. Meio que fechado. E aqui, aqui você vê um pouco do rosto dele, assim. No máximo, você vê o olho dele amarelo, uma coisa que está escondida. E já aqui, do jeito que está... Parece que ele está aqui assim, ó. Está um capuz, tipo, um pouco mais aberto. Cara, será que agora vai revelar um pouco do rosto do Kukri? Não é? Mas mesmo algumas imagens que você vê o Kukri de frente, você vê assim, hein? O rosto, assim, meio que está fechado, né? Aqui tem uns detalhes dentro da costura. Assim, vem por aqui. Mas mesmo ele estando de frente, a cara dele fica toda preta. O máximo que você vê é uns dentes dele, uns risos, tipo uns dentes, e o olho amarelo. Mas o rosto, claro, a cara dele está muito gigante aqui para sair daqui, né? Mas a mão dele está, tipo, assim, não é? Mas mesmo você vendo ele de frente, o rosto dele não é revelado. Você vê apenas uma silhueta toda preta. É? Kukri, se for você, então, cara, fico muito feliz. E a probabilidade daquele time vir é muito maior. Indo aqui para a seleção. Então, no caso, eu acredito que se realmente for o Kukri, ele vai formar time com a Elisabeth. E o Ash, no caso, né? A Elisabeth não foi apresentada ainda. Acredito que será ela. Então, realmente mostrando o que aconteceu no final do Coffee 14, quando eles salvam o Ash e o Kukri está ali. O que reforça mais ainda a minha teoria de que o Ash pode ser que tenha alguma coisa por trás, ou algum interesse em relação a ele. Porque, de acordo com o que o Ash fez na saga dele, foi o que causou a presença do Verse. Então, junta aí tudo o interesse do Kukri em cima do Ash. Cara, realmente será verdade? Vamos ver uma imagem do Kukri aqui. Olha só, tipo aqui, ó. É, pode ser que o capuz dele venha dessa maneira aqui. Está de frente, mas está fechado aqui. Está meio baixado, escondendo mais o rosto dele. Mas, como você pode ver aqui, ó. Mesmo ele estando de frente, você não consegue ter visão de nada dele. Olha só, está vendo? O máximo que você consegue ver é um olho amarelo. Que cara misterioso. E olha os símbolos. Ele também tem duas argolas aqui, né? Que é de flutuando. Cara, tem até umas teorias meio malucas do Kukri. Que eu quero até contar em um próximo vídeo, é claro, né? Apesar de não termos dúvidas de que vai ser o Kukri. É melhor a gente esperar a revelação da silhueta. Para ter certeza que vai ser ele. E aí poderei falar alguma coisa a respeito. Mas acredito que vai ser ele sim. Como já falei em alguns vídeos. Se for alguns personagens no avô SNK. Não ia apresentar como silhueta. Como você pode ver mesmo. Como apareceu no evento lá da Gamescom. Apresentou a Isla. Bom, enquanto não mostrarem o nome verdadeiro dessa moça. Acredito que seja Isla. Eu vou chamar ela de Isla. E a Dolores. Que é a morena de cabelo trançado. Enquanto não mostrarem o rosto. Então eu vou chamar as duas assim. Você viu que as duas foram apresentadas. Não teve silhueta. Não teve nada. Mostrou essa apresentação lá. E elas foram reveladas. Então se for apresentar alguns futuros trailers dela. Elas já foram mostradas. Então pode ser que apareça com silhueta. Já vamos saber que vai ser ela. E aí terá um trailer. Mas eu acredito, cara. Eu acho que não faz muito sentido não. Mostrar ela em trailers não. A mesma coisa como o Q10. Já sabemos que ele está aí. Eu não sei porque até agora não mostrou o trilho do Q10. Eu não sei porque estão segurando tanto. O personagem todo não sabe que está aí. Não é novidade para ninguém. Aí fica a coisa até meio... Eu não sei, né velho? Não sei. Talvez a SNK deixe para revelar o time dele completo. Porque vários personagens já foram apresentados. Olha só o tanto que falta ser revelado. Se caso for o Kukri. Então vai ser um a menos para mostrar. Então vai ser muitos e poucos personagens para ele empurrar até o ano que vem. Também não sei, né? Também tem esse evento que ela vai apresentar. Que vai ter 50 minutos de apresentação de um game. É muito tempo. Então dá para mostrar muita coisa. Pode ser que ela revele alguma coisa nova? Pode ser. Talvez, eu não sei. Eu não acredito que ela enrolaria 50 minutos apenas de gameplay do jogo. Não é? Que acredito que vai ser... Provavelmente vai ser o que eles vão mostrar mais. Vai ser gameplay. Outras coisas promocionais. Coisa para vender, não é? Que geralmente quando eu lanço esse jogo. Sempre tem algumas coisas promocionais por fora. Para você comprar. Eu não sei se vai lançar manga junto. Ou depois. Não sei, cara. Bom, eu estou dizendo aí, né? Mas são 50 minutos que vamos aguardar. E vamos esperar o que ela vai ser apresentada lá. Mas voltando para cá. Acredito que aqui realmente será o Kukri. Mas vamos ver a outra imagem do Kukri que temos aqui. Então o Kukri é meio misterioso. Cara, meio misterioso não. Até o momento ele é o personagem mais misterioso que apareceu em The King of Fighters. Na história de The King of Fighters. Cara, eu não consigo me lembrar de um outro personagem tão misterioso contra ele. E aqui temos uma imagem dele um pouco mais de lado. E, cara, olha só, né? Já temos aquelas coisas que eu mostrei no vídeo passado. Das teorias da relação dele entre Xanadu e Dolores. E também, cara, olha os cristalzinhos aqui, ó. Tá vendo? Só que os cristais dele é preto. Mano, já pensou aqui? Eu tenho umas teorias na cabeça, mas eu vou adiantar contra vocês. Já imaginou se o Kukri, ele for o responsável por tudo? Será que ele é o cara que está por trás de tudo, cara? Desde o início, assim como o Ash? O Ash apareceu no primeiro, né? Na saga dele. Como personagem bonzinho. Depois já mostrou quem ele era. E aí ficou, né? O Ash foi explicando a história do Ash. Será, cara? Que Kukri é o chefão por trás de tudo? É o misterioso que está por trás de tudo? Então, ele teve interesse, né? Na volta do Ash, já que o Ash foi que causou a presença do Verse. Então, cara... Não, não, não. Isso aí eu vou teorizar no próximo vídeo, galera. Mas acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Será que o Ash pode ser o último chefão de tudo, cara? E está ali só disfarçando. Temos os cristais, né? Que temos o Xanadu, que é vermelho, que é da Coviverse. O da Dolores, que é azul. E o último chefe do Koffice parece ser azul. E os cristais do Kukri são pretos. Será que o último chefe vai ser ele? Olha só. Ele é todo preto, velho. Aqui pode ser que seja um... Mas ao mesmo tempo eu tenho teoria de que a pele dele é toda preta. Você pode ver que tem alguns desenrolados aqui, mas algumas partes não tem. Ah, não sei se foi um... Cara, vamos deixar para teorizar isso aí. E caso for ele mesmo, que eu já estou me adiantando, já estou me empolgando um pouco. Vai que... Vai que... Nessa silhueta aqui não seja o Kukri. O que eu duvido muito. Acredito que seja, né? Mas é melhor esperar a confirmação. E aí sim podemos fazer nossas teorias malucas. Bom, vamos lá agora no Twitter ver as pérolas que a galera publicou lá, né? E aí... Você sabe como é, né? Eu gosto de fazer isso porque eu sei que a galera é criativa e arruma cada coisa, né? Então daqui a pouco eu volto assim que eu achar algumas imagens lá. Ok, pessoal. Ó, voltei. Achei algumas pérolas lá no Twitter. E vamos dar uma olhada aqui em algumas imagens. Vamos colocar aqui. Pronto. Dessa vez eu acabo de torcer diferente. Porque agora eu peguei a tela inteira porque eu botava a imagem e não sabia o nome das pessoas que publicavam. Então assim aparece o nome da galera que botou aqui para poder, né? Saber os que publicou e as ideias doidas que tem na cabeça. Bom, essa pessoa aqui acredita que talvez a Whip virá. Então botou um monte do Whip dentro da imagem. Mas daqui é claro, né, cara? Isso aqui é resenha. Isso aqui é brincadeira apenas para descontrair. Mas eu acredito, cara, que ainda exista uma possibilidade muito grande da Whip aparecendo aqui. Enquanto o time do Q-10 não for fechado, mano, eu acredito que há uma possibilidade dela voltar aqui. Apesar de ter aquelas coisas vazadas lá, né? Que dizem que aqui vai vir a Kula. Então pode ser a Kula. E a Whip, né? Vai aqui, né? Eu não sei onde aqui vai se encaixar o Raider. Mas pode ser a Kula e o Raider. Eu não sei, mano. Vamos ver. Mas eu acredito, sim, que a Whip há uma possibilidade de ela aparecer em COF-15. Ah, o cara dizendo aqui que é a Alice. Cara, eu acredito, assim, que as possibilidades da Alice aparecer em COF-15 estão cada vez menores, né, velho? Porque os personagens estão sendo revelados aí e não estão vendo espaço nenhum para a Alice aparecer. É claro, que ainda faltam aqueles quadros lá em cima para ser completados. Tirando aqueles dois times que podem vir junto no lançamento, eu acredito ali que vai entrar alguns personagens pedidos pela galera que eles querem que volte. Assim como aconteceu no COF-14, né? E sem falar também que aqui embaixo dá espaço para mais dois times. Então aqui eu acredito que virá personagens que a galera pede para voltar e eles ainda podem colocar mais dois times aqui embaixo. Não é? E depende. Depois de um DLC eles podem ajetar como foi. Então eles podem apertar mais times para cá, mais para cá, abrir mais espaço e colocar mais onde eles quiserem. Depois de agora de DLC e atualizações, nada é impossível para acrescentar e tirar coisas. E mesmo eu achando a Alice um personagem meio sem graça por ser um pouco genérica, ela não é um personagem ruim não, cara. Só acha ela um pouco genérica e meio sem sentido dentro de King of Fighters. Mas tem gente que gosta, então há possibilidade de ela voltar sim enquanto aqueles quadros não forem fechados. Ô Charles, que coisa, hein? Bom, vamos ver outra imagem aqui. Agora, olha só esse desenho, cara, como ficou massa. Mano, tá muito bem desenhado e mais ou menos parecido com o que eu imaginei naquela imagem lá do como o Kukri vai aparecer. Não é? Olha só. Tá de frente, mostrando um pouco o rosto, cara. Olha só. A cara do Kukri, tipo umas veias. Mano, será? Já pensou se o Kukri tivesse uma cara bem feia mesmo? Bem esquisita, já que ele não mostra o rosto, né? Será que ele é todo feito de areia, velho? Já pensou se ele é todo feito de areia, tipo essa imagem que eu encontrei aqui também? Olha só. Ai, ai, ai. É claro, né? Tinha que ter areia com formato de rosto. Mas olhando aqui, bicho, olha só. Ó, muito bem feito o trabalho. Tá de parabéns. E tá quase... E mais ou menos como eu imaginei aqui a presença do Kukri. É claro, né? Que eu acredito que vão enrolar, esconder o rosto do Kukri. E apresentar outros cofres aqui e não iria mostrar o rosto dele. Teria uma silhueta preta aqui, mas a imagem ficou muito legal. Outra imagem é essa daqui. Eita, velho. Esqueci o nome desse cara aqui, velho. Ele apareceu o quê? Ele apareceu na Praça Nossa. Esqueci o nome desse cara aqui, velho. Eu não sei. Mas... Eita, mas bem que, né? É, é criativo. Olha a galera aqui, kkkk, perfeito. Bem que parece mesmo. É, né? Descontrair é muito legal, velho. Esqueci o nome desse personagem aqui. Eu sei que aqui é a Praça Nossa. Eu só tô esquecido com o meu nome desse personagem aqui, velho. Não consigo lembrar. Se eu não me engano, o ator por trás aqui é o Golias. Eu não tô lembrado mesmo. Cara, faz muito tempo isso aí, velho. Mas ficou bem legal e criativo também. Bem legal e criativo. E o que seria o nosso meme, é claro, sem ele? Cara, o Mr. Big Man. Na moral, este daqui é o melhor de todos, velho. Sem dúvida. Olha só. Os caras desenharam aqui o Kukri. E por trás tá o Mr. Big escondidinho. Como que ele quer nada? Ah, cara, isso é muito criativo, velho. Se tivesse como a gente botar uma nota aqui. Cara, é pra isso aqui. Isso aqui eu pago sem iores. Sem dúvida. Muito criativo mesmo, velho. Deixe o like.